Música Boa tarde meus queridos e minhas queridas Estou aqui na casa da minha amiga Linda C Olha, e vim mostrar pra vocês A orquídea que ela tem Olha só que linda, ela me deu, viu? Vou levar, vou plantar Entendeu? Olha, a renda também Que linda, né? Também estou levando um galinho Olha só Estou fazendo um vídeo aqui pra mostrar pra vocês As plantas dela, que linda Ela está seca, né? Está linda assim, está de parabéns Olha só, gente Vou levar uma de cada Depois eu vou plantar e vou mostrar pra vocês Tá bom? Ó Vou mostrar as orquídeas Aqui Olha só Olha só Todas plantadas no tronco, numa árvore aqui Olha só, gente, que linda Olha o galho dessa Gente Olha só que linda As orquídeas da linda Estou levando também, viu? Ela me deu uma aqui, ó Pequenininha Diz que nasce uma estruazinha Estou levando pra plantar Vou plantar num tronco Olha Essa daqui Qual que é essa, linda? Essa aqui é a antúlio Cor de rosa Antúlio dela, cor de rosa Olha só Que folha linda Olha, gente, o tamanho dessas folhas Que lindo Olha só Né? Que lindo Peraí Vou mostrar Essa flor aqui Olha essa daqui Que linda, gente Olha só Olha Essa rosa branca aqui, gente Que coisa linda Né? Então Esse é o vídeo Que eu vim fazer Na casa da minha amiga Linda C Eu vim almoçar com ela E vim mostrar um pouco Das plantas dela Entendeu? E Vou mostrar aqui Desse lado aqui As orquídeas Ela tem bastante, viu? Ela me deu bastante E eu vou levar pra mim Cada vez que eu vim aqui Eu saio carregada de planta Que ela não tem dó de dar, gente A linda C É um amor de pessoa Olha Gente Olha só que coisa linda Essas Essas Orquídeas 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 Plantadas aqui no Chuvas de ouro Chuvas de ouro Eu tenho Ela me deu Também É linda Olha só quantas Tem aqui Muito bonita Ó São gerânios, né? Ela me deu Olha só, gente Que lindo Quantos pezinhos de gerânio Ela tem aqui De várias cores Tá vendo, gente? Ó Ela tem bromélia É bromélia? É Ela tem bromélia também Ó Isso daqui Ela falou que dá Um cacho Um cacho lindo Ó Tem pimenta Ó Tem pimenta Ó Pé de limão Ó Mais gerânios, né? Olha Pé de romã Já está carregada Gente O limão está carregado Limão Pé de limão É tipo um mini jardim Que ela tem aqui É um pomar Misturado com Com plantas Com plantas Mas olha só, gente Ó Essa daqui é a beijo Que fala? Brinco de princesa Ah, brinco de princesa Olha só Um brinco de princesa Mas eu não vou levar não, gente Porque É Não tem onde plantar Se eu pudesse levar Eu levava Olha Mostrando aqui As plantinhas dela Essa daqui eu tenho Que ela me deu Ó Olha que linda Essa daqui Eu não sei qual que é Essa daqui Mas eu também Eu vou levar A mudinha Ah, esqueci o nome dela Olha Essa daqui também Eu tenho Que ela me deu Crote 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 Ela falou que é crote Essa aqui também dá flor Essa aqui que eu te dei Essa Ó Gente, eu estou levando um monte Ó Isso As outras estão guardadas lá Olha que eu já plantei No tronco também Ó Olha, gente Que as orquídeas Coisa linda, ó Olha, eu vou fazer a mesma coisa Que as minhas Que eu ganhei Olha Olha esse daqui Tá vivendo Ó Esse daqui que é É Que é melancia? Fala Folhinha de melancia Folhinha de melancia Olha esse É Essa daqui é Isso aí É É um cacos É um cacos Né Ó Essa daqui também Eu tenho Tô levando mais Porque eu sou zoiuda Gente Eu também sou zoiuda Eu e a linda Nós somos zoiuda Gente Olha esse daqui Gente Que linda As folhinhas Né Ó Gente Gente O antúrio Dela Isso daqui é o que linda? Essa daqui é o que? Isso aí é lírio 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 Vermelho Lírio vermelho Olha só As plantinhas dela Ó Olha só gente Olha essa que linda Linda Eu não tenho dessa linda Não? Qual? Dessa eu não tenho linda Eu quero Então tem que Essa aí Que eu te falei Que eu ia baixar Olha que linda Essa daqui Gente do céu Olha que suculenta linda Essa daqui Muito bonita É suculenta linda Nossa que linda Olha que linda Eu quero Ó Aqui é o sapatinho dela Pode me dar Eu quero Olha essa daqui Estou levando Gente Então esse é o O vídeo que eu tô fazendo pra você Aqui na casa da Linda Olha que linda Gente olha só Vou levar também Olha só que linda Linda segura aí Ó Então esse é o vídeo que eu estou fazendo aqui na casa da Da minha amiga linda Linda si Não liga pros comentários Que é o filho dela Que tem um bar Ó Tem pé de manga Ó Tem pé de manga Olha As orquídeas dela Olha as orquídeas dela Ainda não pode levar mais Olha Eu não posso vir aqui que eu quero levar todas as orquídeas dela Gente Então gente Esse daqui é o vídeo que eu tô fazendo aqui Na casa da minha amiga linda si Oi 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 Meu Deus do céu Olha gente Olha Ela tirou mais pra mim aqui Olha que linda Fala pra ela Dá de coração Pega Olha Quem dá de coração sempre tem em dobro Olha só O gerânio dela aqui Olha essa daqui também Isso aqui também é lírio Só que não tem um lírio O lírio né Ó o lírio dela também Vou mostrar a A que ela tem aqui que ela me deu também Tá lá em casa Essa linda é uma Ela é linda demais Meu Deus do céu Olha São seus olhos né Olha que lindo Vou mostrar a sua A sua Vou mostrar aqui Gente Isso é uma visão Vou pôr aqui Olha Já linda Tá linda assim E ó Dá uma flor linda Essa daqui é Lírio de São José Lírio de São José Gente olha que coisa linda Esse lírio de São José Olha Muito lindo Ela me deu Tá lindo Tá lindo Mas o meu pra chegar Isso daqui vai demorar Viu Olha só Mais essas plantinhas Mais isso daqui Ó Essa você não tem Isso daqui é o que? Hã? Essa daqui Isso aqui dá uma flor aqui na ponta Cria uma árvore Isso tá linda Eu trouxe de São José Olha gente Olha isso aqui também Olha isso aqui Olha só Então gente Esse Esse é o vídeo Meu Deus Que eu estou fazendo aqui na casa da minha amiga linda Vim almoçar com ela hoje Isso é pra quem Isso daqui é pra quem pode Viu gente Porque Segundo os comentários Eu não tenho o que fazer Mas Eu estou na casa da minha amiga Entendeu? Então Isso aqui também é lindo Ó Olha gente Depois que eu plantar Eu vou mostrar Todas as plantinhas que ela me deu Então esse é o vídeo Que eu Estou na casa da minha amiga Ai mesmo Esqueci Ó Ainda tem mais aqui ó Esse aqui é o túnel Essa daqui eu não tenho Essa aí é o malvão do norte Malvão Eu não tenho o malvão gente Mas se ela quiser me dar Um dia depois eu quero Os beijos Olha A Jade O bálsamo O bálsamo Ela tem um bálsamo Que é chamado Jade né Uhum Olha só Tem até cebolinha né Cebolinha Pra quem quiser Ó Gente Olha só Tá seco Tá muito quente É Olha essa potinha Gente Olha só que lindo Ó Tá vendo Olha esse sapatinho Tá Olha esse sapatinho Que ela tem aqui gente Tá assim Ó Sapatinho Eu acho que tá precisando De água Não é água não Eu acho que é Mais espaço Mais espaço Um lugar Mas olha Essas são as plantas Da linda C E olha Que linda Essas daqui Então gente Vou terminar o vídeo Por aqui Mostrando Esses gerânios Que lindo Eu amei Então Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a cada um Tá bom Uma bonequinha Que ela tem Desde pequena Desde pequenininha Que a linda C Quantos anos você tinha Linda C Eu tinha 12 anos Quando meu pai Doze anos Olha Ela tem a boneca Até hoje E eu pus aqui Pra não jogar fora Que eu não quero jogar Olha gente Que amor Doze anos Ela ainda tem a bonequinha dela Então tá gente É isso daí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Deus abençoe a cada um Tá bom Que vê esse vídeo E abençoe a minha amiga Linda C Que ela não quer aparecer No vídeo Ela não quer aparecer no vídeo Eu também não vou aparecer Então até o próximo vídeo Que Deus abençoe a cada um Tá bom E agradeço por estar aqui Na casa da minha amiga Então tá Tchau Tchau E Deus abençoe